Continua sendo procurada a dupla criminosa que matou um homem a pauladas no Vale do Aço. É a selvageria, né? A covardia. Segundo a polícia, o crime foi registrado durante uma confusão em um bar na zona rural de Belo Oriente. A Gisele Ferreira que conta os detalhes pra gente, né? Dessa selvageria. Quem foi a vítima, hein, Gisele? Nico, a vítima é o Adnael Chaves dos Santos. Uma testemunha contou à polícia que presenciou quando ele foi vítima dos golpes de bastão de madeira na cabeça. Porém, essa testemunha não soube informar pra polícia quem são os suspeitos dessa atrocidade. Este homem foi socorrido pelos próprios familiares a um hospital de Ipatinga, lembrando que este crime aconteceu na área rural Alto do Galo, na zona rural de Belo Oriente. Ele chegou no hospital, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os suspeitos por este crime ainda estão sendo procurados pela polícia. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.